No primeiro segmento a gente deu uma espiada nas contas públicas. O outro lado, ou outro lado, ou um lado importante para todo governo que pretende fazer a economia crescer é o que ele pretende trazer para crescimento ou ajudar o crescimento dessa economia. Na próxima sexta, uma lista de projetos selecionados de ministros vão configurar, entre aspas, um novo PAC, um plano de investimentos em estrutura. Na CNN tivemos acesso ao documento trazendo detalhes desse Programa de Aceleração do Crescimento que ainda vai receber um nome novo. Vamos ver. O novo PAC se inspira nas versões anteriores do Programa de Aceleração do Crescimento, que foi uma das principais bandeiras dos governos Lula e Dilma. Apesar da marca associada ao PT, Lula quer mudar o nome. Pelo documento obtido pela CNN, o plano deve ter seis eixos principais. Transportes, energia, infraestrutura urbana, comunicações, equipamentos sociais e água para todos. A lista deve incluir recursos orçamentários e também parcerias público-privadas. A ideia do governo é divulgar os projetos até o dia 28 de abril. O ponto de partida é uma lista de 417 obras e projetos apresentados pelos governadores numa reunião com Lula, em janeiro. A Casa Civil avalia a viabilidade de cada pedido. O plano de investimentos deve passar por um conselho, formado pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Simone Tebet, do Planejamento, Fernando Haddad, da Fazenda e Esther Dweck, da Gestão e Inovação. Eles vão aprovar medidas, acompanhar resultados e redirecionar prioridades. No momento em que se debate uma nova âncora fiscal, o governo fala em previsibilidade no fluxo de recursos públicos, como um dos pilares para a retomada dos investimentos em infraestrutura. Ou seja, empenhar dinheiro público no programa. Assim como foi feito nas outras gestões petistas. Criado em 2007, o PAC original tinha como principal fórmula a execução de grandes obras de infraestrutura com recursos orçamentários, ou por meio de empresas estatais, como a Petrobras e a Eletrobras. É o caso da usina nuclear de Angra 3, que nunca foi entregue. E da ferrovia transnordestina, que pertence à iniciativa privada, mas recebeu majoritariamente financiamento público. A obra tinha previsão de ficar pronta em 2010, mas até hoje está inacabada. E só deve ser concluída em 2026. Eu não quero misturar a minha biografia profissional com essas coisas, que eu acho que o público não merece isso. Mas eu cobri a assinatura do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha em 1976, quando se disse que ia ser construída a usina Angra 3. Mas vamos deixar isso para lá, vai, pelo amor de Deus, vamos deixar isso para lá. Me deixa até preocupado. Eu queria voltar no seguinte, Daniel. O ponto central aí abordado na reportagem, a partir da documentação, na qual você ajudou decisivamente a obter, é quais recursos vão para onde? Quais recursos vão para onde? Quais recursos? No final das contas, William, o que a gente precisa entender aí é qual o tamanho do Estado na economia. Isso não significa abolir completamente o Estado. O que acontece? Tudo que tiver viabilidade de ser feito pelo setor privado é extremamente aconselhável que seja feito pelo setor privado. E essa é uma experiência, por exemplo, que decorre até dos próprios parques anteriores. Onde teve um erro ali? Não só de você contar com recurso orçamentário, quando as contas públicas às vezes não permitem. É principalmente, eu acho que mais do que o desafio de recursos, desafio financeiro, é o desafio de execução. Uma obra pública requer inúmeros trâmites. Você precisa montar uma licitação, passar pelo órgão de controle pelo Ministério Público. Depois, quando você publica a licitação, tem recurso. Aí depois isso se judicializa. Aí depois, no ano seguinte, acaba o recurso daquela rubrica orçamentária. Tudo isso, além dos riscos todos associados à má gestão, escândalos de corrupção que envolvem estatais, isso aconteceu no passado, o risco é imenso de você não entregar a obra a tempo ou de forma bem feita. É por isso que entra o setor privado. É por isso que sempre que você pode, deve preferir a iniciativa privada conduzindo esse tipo de empreendimento. É claro que sobram iniciativas e projetos em que a iniciativa privada não tem apetite suficiente para entrar. E aí tudo bem o Estado entrar. Agora, quando você coloca em xeque, por exemplo, um avanço recente que nós tivemos como marco legal do saneamento básico, que traz o setor privado de uma forma muito saudável e você começa a questionar se isso foi bom, se foi positivo, se deu certo, quando as experiências recentes demonstram que foi um legado positivo do último governo, eu acho que aí a coisa começa a apertar. Está claro, Caio. Para você, estamos numa fase preliminar ainda. Essa ideia do governo de retomar obras, investir em infraestrutura, proceder como o Daniel está indicando, a parcerias público-privadas, evidentemente que o poder público não tem mais capacidade de investimento na prática. Está claro qual a diferença, se é que existe, disto para o PAC lá de trás? Eu sempre ouvi, mesmo em Brasília, William, que o PAC nada mais é do que um orçamento com prioridade. Você pega as rubricas do orçamento, elege algumas obras prioritárias e foca nelas, porque não dá para focar em tudo que tem nas rubricas do orçamento. Do que eu vi da reportagem do Daniel, não vejo assim tanta diferença, a não ser nas áreas de enfoque. Agora, mais do que isso, não tem diferença também quanto ao receituário político. De novo, o governo Lula 3, ele foca ali em umas receitas do governo Lula 1 e do governo Lula 2, que goste ou não, acabaram tendo um impacto eleitoral. Não vamos esquecer que quem foi justamente eleita presidente em 2010 foi a mãe do PAC. E está aí o PAC de novo, justamente para tentar empacotar, junto com outros tantos programas que estão retornando, nessa ideia de um receituário de governo que tem potencial de ser bem-sucedido nas urnas. Porque, de novo, Lula foi reeleito em 6, elegeu a Dima em 10, reeleito em 14, teve o impeachment e depois, em 2022, ele foi eleito de novo. Então, volta aí junto, mais médicos, volta junto, Minha Casa Minha Vida, volta junto, é uma série de programas, porque eles olham, sim, o potencial eleitoral de cada um deles e com o PAC aí não é diferente. A Raquel, ficou claro para você em que medida a reportagem menciona isso? Quer dizer, o papel de bancos públicos, no caso, evidente aqui, BNDES. E, como garantia lá atrás de tudo, o Tesouro Nacional. Em que medida, nessa formulação atual, que vamos reconhecer, ainda é muito rudimentar, ainda é um esboço e tudo mais, ainda estou procurando nome para o programa, em que medida essas instâncias estarão envolvidas e de que forma? Ainda não está claro para mim. O William só preocupa. Eu tenho uma percepção um pouco diferente do Caio. A Dilma ganhou esse rótulo de mãe, do PAC, mas o que reelegeu ela naquela época foi uma economia muito acelerada em 2010, por conta das políticas de crédito, toda aquela bolha que se formou no setor automotivo. Mas o PAC, e não é à toa que eles estão procurando um outro nome para o programa, ele teve resultados muito duvidosos e o impacto de imagem também muito complicado para o Partido dos Trabalhadores. Porque ali você tinha aquelas grandes empreiteiras, aquelas grandes hidrelétricas, você teve grandes escândalos de corrupção, porque exatamente o que acontecia é, você colocava uma grande empreiteira aliada do governo, você colocava os fundos de pensão nessas sociedades, o Daniel vai lembrar disso melhor do que eu, era sempre previ, etc. Você colocava o BNDES, os fundos de pensão e o BNDES entravam com a parte mais pesada do dinheiro e às vezes as empreiteiras não cumpriam o planejamento total, as obras não terminavam. Então assim, são resultados muitas vezes questionáveis de orçamentos que sim, acabaram ficando, muita coisa ficou pronta, mas a preços exorbitantes. Eu acho que é isso, eu acho que não é à toa que procuram um outro nome para isso daí não. É só colocar que eu não falei que a Dilma foi eleita porque ela era mãe do PAC, é só que o programa foi embalado de tal forma dentro de um marketing eleitoral que ela levou essa classificação e foi eleita em 2010 e foi reeleita em 2014. Deixa eu passar a palavra ao Daniel que está me pedindo? Sem juízo de valor sobre a efetividade de um Estado mais presente ali, investimento público, infraestrutura, grandes projetos, sem juízo de valor sobre isso, acho que existem duas grandes dificuldades para se repetir o que foi o PAC do passado. Primeira dificuldade, lá atrás o Brasil tinha ainda, na época das três primeiras versões do PAC, ainda tinha superávit primário e tinha economia crescendo de forma mais forte. Então essa combinação deixava o Estado com mais caixa para investir. Se investia bem ou não, se fazia as melhores escolhas, se entregava, isso é outra discussão. Mas o Estado tinha mais capacidade de investir. Segunda diferença é que boa parte do orçamento de investimentos que está sendo ano a ano encolhido, boa parte desse orçamento hoje está capturado pelas emendas parlamentares. Pode não ser mais o orçamento secreto, as emendas RP9, mas ainda emendas parlamentares que dão pouquíssima racionalidade ao gasto público, porque em vez de você concentrar esse gasto em projetos mais estruturantes e alguma coisa que atenda por planejamento e política pública direcionada, você dispersa demais esses gastos pelos currais eleitorais. Daniel, esse ponto é essencial. Quem é que vai coordenar tudo isso? De novo, esse conselho gestor do PAC que concentra poderes nesses quatro ministros, a saber, Haddad, Simone Tebet, Rui Costa e Esther Dweck. Mas vai haver um tensionamento natural com o Congresso que não vai querer perder espaço, não vai querer abrir mão de emendas parlamentares para deixar em projeto estruturante pensado por um conselho gestor. Eu sempre olhei o PAC muito mais como um modelo de marketing eleitoral do que como uma super política pública, tanto que está muito capital privado por aí. A minha colocação é sempre nessa. O PT consegue embalar bem esses projetos sem entrar no mérito deles serem bem ou não sucedidos, como a Raquel colocou. Agora, eleitoralmente, eles foram bem sucedidos, pelo menos nas apresentações, tanto que eles estão resgatando esses projetos. Uma coisa, a gente pode diferenciar isso. Qual o impacto de cada programa de fato? Quanto que ele mudou mesmo de fato? Boa, Caio. Essa me parece uma discussão essencial colocada pelos especialistas. Nós temos uma tradição em termos de políticas públicas implementadas sem levar em consideração depois dados empíricos que permitam avaliar a sua eficácia. O exemplo clássico citado pelos especialistas é a indústria naval. A indústria naval tentou-se três vezes, três vezes não deu certo. Fala-se não nesse PAC aí que o Daniel estava ajudando a apurar, mas fala-se em geral de reindustrialização, colocando a indústria naval de novo como uma possibilidade. Agora vem a questão que você está levantando. Quem avalia, Raquel? Quem avalia o quê, William? A eficácia e os resultados das políticas públicas, por exemplo, do PAC. Existe um conselho gestor. Dá para entender quem faria esse trabalho? Dizer, ok, gente, nós estamos aqui procurando, por exemplo, no caso, água para todos. Em que medida essas políticas públicas estão trazendo os resultados que a gente quer? Água para todos. Eu acho que no PAC, a avaliação das políticas públicas é o que a Simone Tebbitt está tentando fazer, que nunca foi feito no país. Eu acho que no PAC tem que ter uma avaliação... Ela está influenciada pelos especialistas. Eu acho que no PAC tem que ter uma avaliação prévia, no novo PAC tem que ter uma avaliação prévia do quanto essas obras ou isso que vai ser escolhido são viáveis ou não, do quanto que faz sentido. Isso a Simone vai fazer? Eu acredito que não, porque isso é a formulação dos projetos. Eu acho que isso está aí dentro das áreas de infraestrutura, etc. Ficou claro para você, Daniel? Não, deixa eu... Eu só queria insistir num ponto. Não é à toa que estão procurando um outro nome para o PAC. Estava aqui recuperando uma informação lá de trás, por exemplo, tinha sido feito lá atrás um levantamento pela ONG Contas Abertas e lá em 2017 a gente tinha nove dos dez maiores empreendimentos do PAC investigados pela Lava Jato. Você tinha uma série de corrupções ali envolvidas entre o público e privado, que era os fundos de pensão, o BNDES e as grandes construtoras. Não é à toa que estavam buscando um novo nome para isso. Eu só complemento porque você está dizendo nove dos dez maiores empreendimentos estavam investigados por corrupção. A frase poderia ter sido formulada de uma forma diferente. Nove dos dez principais empreendimentos nunca foram entregues ou tiveram seus cronogramas completamente descumpridos. Então, essa, no fundo, é a avaliação que importa. É a avaliação de nós, da sociedade. Você teve ali ferrovia na Bahia, Transnordestina, Angra 3, Ferrovia Norte Sul, tudo saindo do prazo. Duplicação de rodovias, esses projetos estruturantes demoraram muito para sair, não foram entregues no prazo e, no fundo, no fundo, é disso que se está falando. A capacidade de entrega no menor custo possível num tempo razoável. E isso, histórico, infelizmente, é ruim. Exato, do poder público. Caio, esse comitê gestor, como está mencionado no documento que o Daniel nos trouxe, cria, ou, pelo menos, na composição desse comitê gestor, a gente vê várias correntes políticas diversas. Nós temos ali a Simone, nós temos a Esther Dweck, que é uma outra linha de... Ou uma outra, mas uma linha de pensamento concorrente, em certa medida, ao que a Simone professa. Nós temos o ministro da Fazenda e o Alckmin também. Corrige-me se eu estou enganado, Daniel. Não, o Rui Costa. O Rui Costa, perdoe. O Rui Costa. Perdoe, perdoe meu lápis de memória. O Rui Costa. Você consegue perceber aí qual é a influência decisiva, Caio? Bom, o Rui Costa, quando o governador da Bahia, ele tem inúmeros projetos ali, incentivou muito o PPP. E há um pensamento consonante dessa experiência na Bahia, tem alguns cenários ali de hospitais que foram feitos e tal, com o que a equipe econômica está formulando também em relação ao novo marco. O Daniel já trouxe isso aqui sobre PPPs, tendo ali o Gabriel Galipo, que é o secretário executivo, o grande entusiasta. Acho que quando se refere, William, em relação a obras, não há tanta divergência. Há um consenso dentro do governo de que obras, por si só, apenas com orçamento público, elas não irão adiante. Elas precisam ter essas parcerias e esse modelo de PPP, talvez seja nesse novo PAC, ou o que quer que seja, qual vai ser o nome de batismo dele, seja a grande novidade. Se você ter uma participação de capital privado e de um novo formato de regulação entre o público e o privado, muito maior do que houve lá atrás.